O código está parado na Comissão de Justiça desde 2009. Eu fiz uma emenda para que o estupro fosse uma coisa e molestação que aconteceu no ônibus fosse outra coisa. Não caminha. Então, o que eu estou fazendo agora? Um projeto de lei onde coloca a situação de molestação, como nós vimos no ônibus que aconteceu em São Paulo e virou notícia nacional, é diferente. Ele não tem os mesmos anos de cadeia que tem um estupro, mas ele tem uma punição também, de acordo com a gravidade do crime, que é bastante grave.